Não deu pra te ligar antes, tô tão ocupada que não tá dando tempo de fazer nada. Não, pra tomar banho dá, né? Aliás, sabe com quem que eu acabei de tomar um banho maravilhoso agora? Não, né, seu bobo? Comer o sabonete. É, looks Letícia Spiller, não é o máximo? É, e o filme ficou lindo, lindo. O quê? Não, não aparece nada não, só um pouquinho da minha perna. Ah, você vai ver quando passar. Tchau. Uh-oh, acho que perdi o namorado.